Sabe uma laranja? É assim que Banco Itaú trata a gente. Enquanto dá suco, tudo bem. Já o bagaço. Eu trabalhei durante 11 anos na Central 30 Horas. Depois eu fui para a mesa de financiamento alto. Até ganhamos um prêmio de satisfação ao cliente. Nós não, porque foi por minha causa. Mas eu mesmo nem fui convidado para a festa. E todo mundo foi promovido. Eu? Eu era um funcionário diferenciado. Elogiado dentro e fora do departamento. Até chegar um gestor e começar a perseguição. Fui demitido pelo Teams. O motivo? Meu comportamento. Não tinha o perfil. 15 anos de Banco Itaú, cumprido metas, metas e metas. Explorado, assediado, pressionado, doente. De repente não tem o perfil. Eu saio com Ler, tendinite. Síndrome do túnel do carpo bilateral nos dois punhos, braços até o cotovelo. Reconhecimento? Não tem o perfil. Não tem o perfil. Vamos ao passo a passo. Obrigado.